Fale, estudante! E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal aqui, o Geo Brasil. E olha só, o assunto que mais se fala ao longo dessa semana maravilhosa é COP. COP pra lá, COP pra cá, COP 26, COP 15, COP 21, COP, COP, COP. Afinal, o que será que é essa bendita COP 26 que todo mundo não para de falar? Ó, pensando nisso, e te ajudar, e te entregar um conceito de forma simples e objetiva, eu estou montando essa aula aqui pra te entregar com muita qualidade, tá? Vou chegar pra cá rapidinho e cola aqui nesse vídeo, ou, ei, meu nome você já sabe, né? Rodrigo Rodrigues, é uma grande felicidade ter você aqui em nosso canal no YouTube. Eu vou chegar pra cá, dar um print nesse quadro, joga ele no seu caderno, cinco segundinhos, eu estou de volta pra esmiuçar, detalhar pra você na linguagem muito clara o que é que é a COP. Relaxa, vem comigo, vai, aumenta o som, produção. Maravilha, voltei, hein? Voltei com muita tranquilidade. Olha só, vamos fazer um passeio aqui, uma jornada no tempo, pra gente começar a entender. Primeiro, volta um pouquinho lá na Revolução Industrial. Aliás, na Primeira Revolução Industrial, pra ser ainda mais exato pra você. Você precisa entender que a Primeira Revolução Industrial, em um recorte, mais ou menos, aí de 1750 pra cá, nós, enquanto sociedade, começamos a usar de forma intensificada um recurso fóssil, pra ser mais preciso, chamado combustível fóssil. E aí você precisa lembrar, vai, Primeira Revolução Industrial, lembra do carvão mineral, Segunda Revolução Industrial, lembra da fonte energética, que é o petróleo. E à medida em que a gente, né, começamos a intensificar cada vez mais o uso desses recursos fósseis, os impactos ambientais, a nível global, foram acontecendo. Até aí, tranquilo, né? Eis que, ao longo do século XX, ocorreu, e ocorre, né, até hoje, uma emergência aí, por um debate amplo, acerca da questão ambiental. Então, você vai começar a observar, principalmente, a partir da segunda metade do século XX, só pra você não ficar perdido, tá? A partir de 1950, esse debate começa a se intensificar a respeito das questões ambientais. E aí começa a surgir uma questão social e ambiental também. Essa preocupação vem aumentando cada vez mais, e os anos 90 é marcante demais, porque em 92, no Rio de Janeiro, inclusive, aqui onde eu estou agora, tá? Só pra quem é do Rio de Janeiro, ocorreu um grande marco ambiental, aí uma conferência organizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, e nessa conferência, o debate ambiental foi maravilhoso. Muitas conclusões, muitas etapas, processos, planos, projetos, ambições na temática ambiental começaram a ser construídas aí, a partir dos anos 90 e 1992, pra ser mais preciso. É nesse contexto que vai surgir a COP. Tá, Rodrigo, mas o que significa COP? O C, o O e o P? COP significa isso daqui, ó, conferências por partes, melhor, conferência por partes. Até aí, tranquilo? Sucesso! E você precisa entender que essa conferência, ou seja, um encontro, ele vai ser organizado pela ONU. Essa COP é um encontro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Então, entenda, essa convenção tem um encontro, e esse encontro se chama COP. Você precisa entender também que a COP está no número 26, né? E ela ocorre de maneira anual. Todo ano tem a COP. Ano passado não teve, por conta da pandemia, então a do ano passado está sendo realizada, esse ano aqui agora, em 2021. Sucesso total? Então, você já precisa entender que essa conferência, esse encontro da rapaziada, Rodrigo, qual rapaziada? Os maiores líderes, tá? Das grandes potências dos emergentes e também dos subdesenvolvidos. Os grandes líderes mundiais se encontram, ah, Rodrigo, já entendi, eles se encontram pra quê? Pra debater sobre as mudanças climáticas. Legal? Então, é uma conferência anual. Todo ano acontece. Desde quando, Rodrigo? 92, eu já sei! E aí? Falando besteira. 92 foi marca importante no Rio de Janeiro. Calma. A COP mesmo, esse encontro sobre as mudanças climáticas, ele vai passar a ocorrer a partir de 1995, em Berlim, na Alemanha. A COP 26, ela está sendo realizada numa cidade portuária, em Glasgow, tá, Rodrigo? Onde fica Glasgow? Fica num país chamado Escócia, tá bom? Os grandes líderes globais estão se reunindo com um grande objetivo. Qual objetivo, Rodrigo? Debater, propor soluções, num curto, médio e longo prazo, a respeito dos impactos ambientais. Ou seja, nós que estamos aqui agora, que nos desenvolvemos de maneira desenfreada, apoiada em combustível fóssil. E agora, que nós começamos a observar esses impactos globais, como agravamento de períodos de seca, enchente, degelo, né, dos nossos polos. O que mais, Rodrigo? Olha só, diversos outros exemplos que a gente começa a observar a partir do aquecimento global, vem se intensificando nos últimos tempos. Isso não é normal. É o mundo pedindo socorro. Então, agora é um momento importante para os grandes líderes sentarem e falarem, ó, eu fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu proponho isso. Vamos caminhar, gente, para conseguir amenizar, atenuar os impactos que geramos até aqui, enquanto sociedade. Porque de uma coisa, eu tenho certeza, e todos os líderes também, eu tenho certeza, que a gente tem a mesma opinião, que é o seguinte, se continuar nesse ritmo, já podemos falar em extinção da espécie humana. Tá bom? Bom, um vídeo maravilhoso para você, bem cirúrgico, direta ao ponto, para te explicar o que é a COP. Tá bom? Trabalhar em cima do conceito COP. Agora, eu acho que você já está tranquilão para entender o que está acontecendo e vai passar aí no noticiário. Ela começou dia 31 de outubro de 2021, ela vai basicamente até o dia 12 de novembro. Então, fica de olho, quando aparecer essa temática COP, COP26, o que é isso, Rodrigo? É a 26ª edição da Convenção, do quadro das Nações Unidas, sobre as mudanças climáticas. Para ficar tranquilão, esse encontro eu chamo de COP. Já estamos na 26ª. E é muito importante, só para você entender, tá? Na COP21, dentro desse evento, COP21, que foi em Paris, na França, lá vai surgir o Acordo de Paris, ou seja, grandes acordos, né? Acordos importantes, surgem aí, quando os principais líderes sentam à mesa para debater as questões ambientais. Então, o foco vai ficar na solução dos grandes problemas ambientais que vêm ocorrendo nas últimas décadas. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que, de fato, você tenha gostado do assunto um pouco mais sério, né? Esse daqui é o Geo Brasil. Curte! Ei, larga o seu like aqui. Ele é importante demais para o nosso trabalho, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é poderoso, ele é valioso. E ele vai fazer o quê? vai espalhar para cada vez mais pessoas. E, logicamente, larga aqui o teu comentário. Eu quero saber se ficou muito claro para você o que é COP, para você não mais vacilar nessa questão ambiental. E eu vou deixar um playlist aqui no final para você conferir a nossa playlist aqui. Playlist, né? Quase não saiu a nossa playlist sobre o quê, Rodrigo? Sobre as questões ambientais que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa caminhada. Sucesso total? Vamos fazer um vamos assim, ó. Vibra a cada aprendizagem. Fala assim, ó. Vamos! Vamos! Tchau, 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 tchau.